Eu vi umas bolinhas Eu vi umas bolinhas Eu vi uma bolinha Eu vi uma bolinha Está indo muito rápido Tchau, cabelo! Tchau, amor! Tá indo rápido! Ih, tá indo pra cima! Nem mergulou, né? Só molhei a barriga agora. Depois vamos lá na canal da piscina pra mergulhar. Vamos entrar ali na boca do do peixão, é uma piranha? O que é isso? Dragão, né? O nome é Corredeira do Dragão. Ah, tá, nem sabia! Hahaha! Deu uma observadora. Aaaaaaah! Aba! Ih! Empapuçou! Uuuuuh! Uuuuh! Tchau! 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 Já desligaram na prancha. Sim. Então já é 4.5. De repente ligaram lá na piscina. Já desligou os 4.5. Não atira na cara para não estragar o velório. Joga, né? Já era para ter jogado. Agora já estou seco e queimando no sol.